Ali, que vontade de abraçar. Eu também. Que novidade é essa na máscara? Ai, o Willet do Cataploft me fez assim. Ficou lindo. É, eles falam um pouco de brilho assim. É, e personalizou. Você tá bem? Eu estou bem. Passou bem? Passei bem, comi muita esfirra em casa. Essa esfirra tá fofa, ali do céu. Essa esfirra tá linda, tô com vontade de comer esfirra. Não, tá maravilhosa. Eu não entendi onde vai a casca da banana ali. Vai no meio do recheio. E tem um porquê. Por quê, doutor Lee? Porque estas cascas de banana, elas são super nutritivas. Tem potássio. Mais que a polpa. Mais que a polpa, tá? Tem potássio que é bom pra... Ajuda no controle de osteoporose e pressão alta. Olha. Tem fibras que ajudam na função digestiva. Tem duas substâncias, são interessantíssimas. Uma é triptofano, que é precursor de serotonina. E serotonina vem a ser aquilo que faz as pessoas ficarem felizes e alegres. Melhora o humor. O triptofano ajuda a produção de serotonina. É precursor. Precursor. Sem triptofano não tem serotonina. Entendi, agora entendi. Então, faz serotonina e faz as pessoas ficarem alegres e felizes. Que a gente tá precisando, né? Pois é, por favor. E também, luteína. Luteína, que é uma substância que ajuda na prevenção de catarata. Isso. E também ajuda pra prevenir danos que é causado pelos raios e ultravioleta. Então, são muitos os benefícios internos e externos. Internos e externos. Claro que você pode fazer máscara, passar no corpo e tal. Mas o que interessa pra nós é comer. Comer a casca. Comer a casca. E vocês vão, no meio da receita, eu vou explicar porque que eu estou usando a casca no meio dessa esfirra. Dessa esfirra. A esfirra tá linda, fofíssima, cheirosa. Bora pra cozinha? Vamos. Deixa de ser o doutor Lee. Passa pro nosso Lee, cozinheiro. Eu estou andando e tem uma casca de banana que eu não vi. E aí, sem querer, saiu a roupa. Sempre ter uma coreografia pensada. Quer dizer, a casca de banana pode fazer você tropeçar ou pode despertar a sua criatividade pra você ter mais saúde. Pois é. A escolha é pessoal. Escolha é pessoal e triptofano é tudo. Tem gente que gasta uma fortuna pra suplementar. Que é caro, viu? A suplementação de triptofano. É? De triptofano. Vamos lá, gente? Vamos. Já mostramos isso? É uma esfirra fofa. Olha, é essa esfirra. Esfirra com sabor e saúde do doutor Lee. Esfirra de carne e casca de banana. Massa. Ela vai ensinar tudo. Massa é feita com meio quilo de farinha de trigo. 150 ml de água morna. 150 ml de leite morno. Uma colher de sobremesa de açúcar demerada. Mas pode ser comum. 10 gramas de fermento biológico seco, em pó. 90 ml de azeite de oliva. E uma colher de sobremesa de sal. O recheio, que é o que nos interessa. 200 gramas de carne moída. Meia xícara de chá de cebola picada. Meia xícara de chá de tomate picado. E uma xícara de café de hortelã. Meia xícara de chá da casca da banana lavada e picada. Este é o polo do gato. Meia xícara de chá de casca de banana lavada e picada. Uma colher de sobremesa de pimenta síria. Suco de meio limão. E uma colher de sobremesa de amido de milho. Finalizando, sal a gosto. Isso. Vamos lá. É uma receita clássica, hein? Clássica. E eu aprendi no Líbano. Ah, é mesmo? Essa massa eu aprendi lá. Lá existe esfirra fechada ou só aberta? Não, esfirra fechada chama fataya. Por favor. A esfirra de lá é tudo aberta e eles fazem meio quadrado. Eles vão fazer esfirra como a gente faz. Fazem quadradinha? Faz quadradinha, mas aberta. Tá. Faz que nem uma caixinha assim. E quando é fechada chama fataya, tá? Fataya. É. Aqui é sal. Você viu que tinha um chinês aqui? Eu vi. Eu queria falar com ele, mas eu não achei. Ah, desencontraram. Se encontramos, a gente ia tricotar em chinês. Lí, você emagreceu. Pois é. Você emagreceu. De 15 dias pra cá, cara de arteiro. É borra de casano. Borra de café? Eu vou postar. Eu não sei se é borra de café, tá? Mas o fato é que dá um enjoo. Ah. Bom, eu misturei com sal aqui, tá? Vou deixar separado. Só farinha ou sal? Só farinha ou sal. Aqui tá água morna, leite morno. Mas eu vou postar semanário de borra de café. E eu vou contar pro pessoal. Açúcar. Açúcar é a energia para... O fermento. 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 Esse fermento é ótimo. E eu dou uma misturada, tá? Misturo pra dissolver. Daí eu coloco azeite. Eu não tô colocando nem... Tem gente que coloca margarina, manteiga. Não, eu prefiro colocar azeite. Foi assim que eu aprendi. No Líbano faz assim? Vou na casa que o... No restaurante, que a dona foi muito simpática comigo. Eu levo, eu levo. Obrigada, amor. E ela compartilhou com você o jeito que ela faz? Ah, os chefes são generosos. Generosíssimas. É, não tá nem aí. Você sabe que eu jamais vou abrir um restaurante libanês no Líbano, né? Imagina. Você tem competência pra isso. E é uma coisa familiar, né? Provavelmente ela já... Pois é. Bom, aí a gente vai misturar... Na farinha. Na farinha. Já com sal, certo? É importante a água morna e o leite morno, né? É, pra tomar... Tá uma ajudadinha no crescimento do fermento. Tá. Você vai ver, é tão fácil. É tão fácil, é tão simples. E não suja quase nada. E tão gostoso. Tão gostoso, é. Nossa, como esfirra é gostoso. Eu adoro esfirra. Ó, a gente vai fazendo isso. Você dá um jeito de misturar tudo, tá? E aí tem um truque que ela me ensinou e aí imediatamente eu lembrei da ciência. Ela falou assim, tem gente que fica sovando isso sem parar por vários minutos. Não, a gente deixa parado por 20 minutos e depois você sova. Aí eu falei, é glúten. 20 minutos pra formar glúten. Então o que que acontece? Eu não sovei nada, ó, tá vendo? Misturei tudo. Misturou assim, tá bom. Não precisa ficar... Não, não. Agora por enquanto não. Por enquanto não. É, mas depois é rapidinho. E aí eu deixo isso... 20 minutos. 20 minutos coberto com um pano úmido, tá? 20 minutos. Você pode até fazer ficar mais bonitinha e tal, mas é assim mesmo. Tá ótimo. Melhor que isso só dois. Agora nós vamos fazer... A carninha? A carninha. Me espera um minutinho então. Tô ali. Eu vi que saia linda, chiquérrima, chiquérrima. Sabe por quê, Lê? É. Porque a gente precisa arrumar um pretexto pra vida ter um calorito. Exatamente. Todo dia. Você é a máscara, eu é a saia, o Arthur é o moletom e assim a gente vai. Vamos lá. Carne. Carne. A vantagem de usar casca ribana é que eu posso usar um pouco menos de carne. E fica menos pesado em termos de caloria e termos de gordura saturada. Que carne que você tá usando, Lê? Eu tô usando patinho. Patinho muito. É, patinho muito. Bom, a gente põe tudo. Você vê que não tem frescura. Hortelã. Lembrando que o Lê aprendeu essa receita lá no Líbano, com uma mulher que faz esfirra. Quer dizer, obviamente ela não põe casca de banana, a casca de banana é a invenção minha, né? Bom, põe tudo. Como é que preparou essa casca? Ah, isso não, a casca não vai agora. A casca ficou escura porque oxidou, né? Ela tá só picada? Só picada. Ah, higieniza bonitinho. Hã? Higieniza e pica. E pica, é. Aí com o tempo vai ficando escuro, né? Tá. Bom, aí a gente faz a massa com a mão, certo? Certo. Aí você vai perceber que tá saindo um líquido. O que que as libanesas fazem? Elas jogam fora esse líquido. Aliás, todo mundo joga fora esse líquido, porque o que eles mandam fazer? Você pegar uma... Peneira. Peneira, certo? E joga fora esse líquido, que é puro nutriente. Ah, então não pode jogar. Não pode jogar. Então eu... Por isso que eu tô usando casca de banana, que é pra absorver isso. Ah. Entendeu? Nossa, então as esfirras que normalmente a gente come são empobrecidas porque esses nutrientes vão embora. Vão embora e jogam fora mesmo. Você pega qualquer receita, todo mundo fala assim, joga fora isso, porque não sei o que, tal, tal, tal. Não, não é pra jogar fora não, meu bem. Isso é... Nutrientes. Nutrientes, ó. É ferro, é tudo. Mas sai bastante água mesmo, né, Li? Sai, sai muita água. Nossa, faz... Eu fazia esfirra quando eu era menina, que eu ajudava a minha mãe. Faz anos que eu não faço esfirra. Aí eu vou ter que colocar um pouco de sal, porque eu esqueci, né? Tava tão animado. Bom, agora sobre esse líquido... Sobre só um pouquinho de líquido. Não, só um pouquinho, não sei por que que solta um pouquinho. Eu vou apertar mais. Bom, tá bom. E aí eu vou usar, esse é o truque que eu inventei, que esse líquido aqui, ó, por que seja, bastante, eu vou colocar banana, casca de banana e amido de milho. Daí eu vou aquecer e fazer um creminho. Deixa eu tirar daquele. Obrigado. Daí eu vou fazer um creminho, porque aí eu aproveito todo esse líquido nutritivo, não perco nada, e ainda dou uma cozida na casca de banana, que é pra casca de banana ficar mais molinha. Olha, então são dois ganhos. Além da casca de banana, este líquido que volta pra esfirra. Eu fiquei escandalizado quando vi ela jogar fora, mas era tanto líquido. Falei, gente, isso é ferro, isso é proteína, aminoácido, vitamina, tudo. Eu posso fazer carninha moída, refogada com a casca da banana? Claro. Não é? É. Não quer fazer esfirra? Você sai metade, metade. É. É muito mais saudável. Você faz a carninha refogada. É. Banana madura ou banana mais pra passada? De preferência madura. Madura. Porque aí tem menos, pega menos na língua, sabe? Ó, tá vendo? Não, mas se ela tiver muito passada, já pronta pra vitamina, serve? Serve, claro. É que a verde amarra, né? Não dá. Ó, tá vendo? Fez um creme aqui. Sim. E aí eu vou experimentar pra ver se a banana está... Com gosto? Não, está molinha. Difícil, né? Uma arte. Hum, pronto. Gostoso? Tá, tá gostoso. Você quer experimentar? Eu quero. Vamos ver se tem gosto. Tá faltando sal, peraí, deixa eu... É que eu esqueci de colocar sal... Então você colocou um pouquinho de sal na carninha, e aí? Não, aqui porque eu esqueci de colocar na carninha. Ah, tá bom. Tá? Então vamos lá. Bora ver. Obrigada, meu querido. Obrigada, meu querido. A consistência é de tomatinho. É. E lá no fundo... E o gosto é de carne. O temperinho da carne. Claro. É. Então a gente deixa esfriar um pouquinho, depois a gente mistura. Eu ia acreditar. Agora, tem uma massa pronta, esperando 20 minutos. Isso que eu ia falar, porque o certo, então mistura tudo 20 minutos. É. Olha como cresceu. 20 minutos milagrosos. É. Não. 20 minutos cresceram, e a massa tem que amassar com a mão mesmo. Aí põe um pouquinho de farinha. Nossa, que massa linda ali. Só misturou. Só misturou. E aí a gente dá uma... Sovada. Sovada. Ah, sovar até desgrudar da mão. Já não gruda. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É importante sovar, né? É importante sovar. Ah, eu acho que eu faço um pouco de exercício. E em casa eu faço uma sovada de 3 minutos, aí já me cansa e pronto. Não, gente, sério. Olha, vocês viram? Estou mostrando aqui. Aliás, Regina, você fez meu ovo frito. O ovo frito perfeito. O Lee colocou no Instagram dele. Você fez uma live sobre depressão muito legal também, hein? Ah, obrigada. Muito legal. Live no Instagram. Ele ensinou a fazer o ovo perfeito com a gema mole e com a gema dura. Não tem como ser mais fácil. Não. Parece ovo de desenho, assim, de filme. Saiu perfeito. E é fácil, né? E é fácil, né? Não suja nada. Porque ainda tampa. Arrasou, Lee. Sabe onde eu aprendi? Hã? Programa Mulheres, uns 40 anos atrás. Assistindo? Assistindo. E entrevistaram Juca Chaves, é isso? Pode ser? É. Aí ele fala assim, eu vou ensinar a fazer. Só que ele usa manteiga, né? Ah, isso aqui. Aí eu uso óleo. Bom, tá aqui. Massa feita. Pronta. E aí a gente diminui bolinhas de 40 gramas. Tá? E pronto. Lá no Líbano faz assim também? Todas as bolinhas, depois abre tudo de uma vez? É. Aí eles fazem isso. Aí ficam essas umas bolinhas. Umas bolinhas. Aí eu tenho bolinhas prontas. Eu tenho bolinhas prontas. Tudo bonitinho já. Tudo bonitinho. Aí eu vou ensinar o truque de fazer bem bonitinho. De abrir pra ela ficar bonita? Pra ficar bonita. Tá igual de restaurante a que você trouxe? Tá, não tá? Igualzinho. Eu mesmo fiquei impressionada. Bom, tá aqui ó. Peraí, faz a bolinha e deixa crescer? Deixa crescer dobro. Tá. De tamanho. Desculpa, eu esqueci. Deixa crescer dobro de tamanho, que deve estar assim, certo? Aí a gente põe um pouco de farinha, tá? Eu quero ver como que abre. Faz assim. E faz a borda. Ah. Faz a borda. Certo? Aqui você vai ter que ter um montinho maior. Faz assim. Pera lá. Ah, tá. Faz no meio, assim. Tá. Com um chapéuzinho. Aí o próprio peso da massa vai abrir. Esse é um jeito que o pizzaiolo abre massa de pizza também. Olha, fica bonitinho. Olha só. E vão ficar todas iguais? Vão ficar todas iguais. Então, vamos lá. Começa assim. Assim. Certo? Certo. E aí a gente pega, passa por dentro. Desfaz o altinho. Aí agora o próprio peso já começa a dar o tamanho. Dá o tamanho. Vai virando. Vai virando, vai virando. E o outro. Aí põe a carninha aí. É. Põe a carninha aí. Faz um buraquinho aqui no meio. Aí. Porque fica mais bonitinho assim quando fica com a bordinha alta. Ele é mais gostoso de comer. É. Hum, gostoso. E lá, eles fazem, sabe como que eles fazem lá? Eles abrem e faz, abre isso todinho. Tá? Eu vou fazer um pra vocês verem. Tá. Tá bom? Abre todinho. Tá? Agora. Vamos rechear? Vamos. Agora isso aqui já ficou... Incorpora com a carne. Incorpora com a carne. Já esfriou, né? Tem que esperar esfria. É. Esfriou. Incorpora com a carne. Você que costuma fazer, que você faz, esfria, você vê como tá? Uniforme. Uniforme. Ninguém diz. É. Que tem outra coisa aí além dos tradicionais. É. E não tem água? Não tem água acera? Água nenhuma. Então. E aí vai tá muito gostoso isso. Geralmente fica mais cremoso, tá? Porque essa carne que eu usei é uma carne fresca. Então tem menos líquido. Bom. Agora a gente põe no meio. E... Tá. E não tem mistério. É que não tem mistério. É só... E coloca na assadeira com farinha ou farinha de fubá. E aí, bom. O forno tem que estar muito quente. Você tem que deixar ele... O forno ligado muito antes. Tá. Fazer. 220, 250 graus. Essa eu não sabia. Já vai pro forno chinindo. 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 Bem quente. Não é peraquecido. Não. É quente. Quente mesmo. Tá? Então como é que eles fazem lá? Eles pegam carne, botam no meio, tá? Aí... Pega dois lados. Ah, que é quadrada, né? Que você falou. Lá é quadrada. E faz isso. E a outra aqui, assim. Ah, no Líbano, esfirra é assim? No Líbano, no Egito, todo Oriente Médio é assim. Que legal. É. Você, pro seu paladar, você acha mais gostoso? Redondinha ou quadradinha? Redondinha, mais quadradinha. Redondinha. Eu gosto. Forno quentíssimo? Quentíssimo, até dourar a borda. Você quer tirar alguma coisa do forno? Eu quero ver como é que está. Eu amarrei o avental dele, tudo amarrado, mal amarrado, ó. Ah, não. Falta mais um pouquinho. Ah, então pronto. A gente vai abrir o intervalo e na volta o Líbano vai tirar a assadeira do forno. Ai, voltamos. Mesa lotada de esfirra. Vocês ainda não se encontraram no ar. Oi, Líbano. Oi, Líbano. Oi, Líbano. Oi, Líbano. Tudo bem, meu bem? Amor, tudo bem com você? Adorei o... Lindo. O charme do Líbano. Na máscara. Na máscara. Então, do Willett. Tem um detalhe. Ah, o Willett fez. É, o Willett fez pra mim. Ele está começando a fazer isso pra vender. Arrasou. Qual que a gente pode comer, Líbano? Todos, qualquer um. Daqui a pouco, quando ficar pronto no forno, a gente... Olha. Gente. E fica tão igualzinha. Pois é. Ai, que delícia. Eu amo esfirra. Hum. É? Hum. Vocês comem com limão também? Com limão. A carne é maravilhosa. Hum. Tem casca de banana aí. É, tu? Tô tentando identificar. Boa. Vê se você consegue. A massa é ótima, hein? Hum. Nossa, não identifiquei, gente. Você não acha? Você não acha? E eu vi que é bastante, né? Pouca crema, não. Pouca crema, não. Vou pegar o limãozinho também. Você falou que pode fazer meio a meio? Eu adoro o limãozinho. Pode fazer meio a meio e fica muito mais saudável. Metade carne, metade casca. Além de economia, né? Que coisa, não? Identificou, Arthur? Delícia. Não, não consegui. Bom, vou fazer meu mais um pedaço com o limãozinho. Adoro com limão. Bastante limão. O Lee tava falando que no Líbano o limão é caríssimo, né? Então eles economizam no limão. Esfirra de carne com casca de banana do Lee. Saudável. Fácil de fazer e extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Esfirra cai bem qualquer hora. No lanche, às vezes até no café da manhã. Dependente de como você acorda. Ah, eu tenho comido muito isso. Com certeza. Não é? Gostoso demais. Instagram do Lee que tem muitas coisas. A receita do ovo perfeito. Umas lives, inclusive, sobre outros assuntos. Essa semana ele fez uma live sobre depressão muito legal. Foi domingo? Segunda, terça ou me fez? Ele fez ano feijão no fim de semana. É. Teve uma live sobre depressão. Teve uma live que foi semana passada. Olha, já. Essa semana eu falei sobre pressão alta e covid. Porque fica todo mundo... Ai, quem tem pressão alta? Aí eu coloquei pingo nos easy. E eu postei. Claro. Eu tenho assistido as suas lives. É muito bacana. Depois de pronto. Depois de pronto, fica lá. Instagram do Lee pode assistir as lives enquanto elas são realizadas. Ou depois que ele disponibiliza. É lab do Lee. Sabia? Desculpe. Tem importância. Instagram é lab do Lee. Facebook é lab do Lee. Não, aqui, acabou de... Quentinha, ele queria. Quentinha. Deixa eu ver. Quer ver? Olha. Pega, Arthur. Música 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 Música